Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O Benfica acaba de anunciar a renovação de um miúdo da formação, mas também um adeus de um jogador bastante querido dos adeptos. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, em questão de horas o Benfica anunciou assim a renovação de um defesa central e também o abandono de um jogador da mesma posição, o que me trouxe aqui alguma dicotomia de emoções, pois são dois jogadores que eu gostava bastante. Um deles vai ficar e assim fazer parte do plantel e infelizmente um deles vamos dizer assim adeus. Estou assim a falar da renovação de Tomás Araújo, que prolongou assim o seu vínculo contatual com o Benfica até 2028 e foi assim anunciado no site oficial do Benfica e como podemos ver aqui pelas imagens, o jogador da formação vai assim manter-se Tiago ao peito e augura assim um futuro bastante promissor. Tomás Araújo é assim um jovem defesa central de 21 anos de idade e com a estatura de 1,87m. Fez todo o seu percurso jovem no Benfica e também representou a seleção nacional desde o chute 15. A aposta é realizada quase 50 jogos pela equipa B do Benfica, na época transata ou mesmo acabou assim por sair emprestado para o Gil Vicente, onde fez assim uma excelente temporada e onde jogou 22 partidas ao serviço da equipa do Norte. É assim um central forte mas bastante rápido, que se caracteriza assim por ter uma boa impulsão e também por saber sair a jogar com a bola. Sendo que é um central bastante forte no tackling, vamos sair muitas vezes com a bola jogada nos pés, algo que pode ser uma arma bastante forte neste modelo de jogo implementado por Roger Schmidt. Na minha opinião, valeu bastante seguro da formação encarnada e já há muito tempo que era assim reclamado pelos adeptos que o mesmo fizesse parte do plantel de Roger Schmidt. No entanto, devido à abundância assim em defesas centrais, o mesmo acabou na época transata por sair emprestado, mas este ano era gritante que o mesmo fizesse assim parte deste plantel. E assim sempre com a saída de Lucas Veríssimo fica tudo mais fácil para o jovem defesa da luz. Ora e por falar assim em Lucas Veríssimo, vamos então agora ao verso da medalha, que é assim a saída do experiente defesa brasileiro. Defesa esse brasileiro que chegou ao Benfica na época de 2021, oriundo assim do Santos do Brasil, e vinha rotulado com grande estrela, tendo sido assim uma petição expressa do treinador na altura Jorge Jesus, pois o mesmo conhecia bastante bem o mercado brasileiro. O jogador vinha assim rotulado de craque, e ao princípio até gerou alguma desconfiança, pois pagámos quase 7 milhões de euros pelo mesmo. No entanto, o Benfica até chegaria a jogar com três centrais, jogando o mesmo ao lado de Otamendi e ainda de Jan Vertogen, e fez-lhe bastante bem. Rapidamente conquistou os adeptos e assumiu-se assim como um valor seguro na defesa encarnada, e tudo apontava para voos maiores. Toda a gente via assim grande potencial no defesa brasileiro. Até chegar assim a noite fatídica do dia 7 de novembro de 2021, num jogo em que o Benfica acabou mesmo por ganhar 6 a 1 ao Braga, Lucas Veríssimo acabou assim por fazer um entorce grave do joelho direito, com rotura do ligamento que eu usado anterior. O jogador, que por essa altura já se encontrava assim completamente adaptado ao futebol europeu, já tinha sido inclusivamente convocado duas vezes para a Associação do Brasil, e assim sendo o mesmo mantinha assim a esperança de poder participar no Mundial do Catar. No entanto, devido a essa lesão, o mesmo esteve assim afastado dos relevados durante 340 dias, sendo que o mesmo só voltaria assim a jogar uma partida de futebol ao serviço do Benfica B na época passada, mas no entanto o mesmo mantinha assim a esperança de voltar assim ao nível exibicional de anteriormente, e também os adeptos do Benfica, pois começando assim uma época com o Morato e ainda com o Otamendi como os principais centrais do Benfica, tudo fazia assim adivinhar que o mesmo poderia voltar assim a disputar a titularidade. No entanto, devido ao atraso na sua recuperação e ainda a irrupção de António Silva, tudo ficou mais complicado. E o mesmo, embora tivesse participado assim nesta pré-época nos jogos de preparação do Benfica, adivinhava-se assim que contaria com bastantes poucos minutos no setor defensivo da equipa encarnada. E assim o mesmo irá partir para o Brasil para jogar ao serviço do Corinthians, a presente edição do Brasileirão, e o Benfica irá oferir assim um milhão de euros por taxa de empréstimo até o final da temporada. No entanto, o Benfica não irá receber qualquer dinheiro, pois o Benfica ainda tem uma dívida para o Corinthians devida assim à contratação de João Vítor, e esse dinheiro será usado assim para saldar essa dívida. Ora, quando olhamos assim para as duas situações em conjunto, é claramente um virar página na defesa do Benfica. O Benfica deixa assim sair um jogador que outrora prometeu bastante, para deixar assim no presente plantel um jogador que promete bastante. E só desejamos desde aqui deste humilde canal, que Tomás Aruz tenha assim muito sucesso no Benfica, e que fique no mesmo durante muitos anos, pois isso só será um bom sinal para o Benfica e também para o jovem jogador português. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, por acaso, se tiveres no Twitter, segue no Twitter e ajuda a crescer o canal. E não se esqueçam, o Benfica entra mais logo em campo às oito e meia para afrontar os ingleses do Berlin. Por isso, tens a oportunidade de ir ao estádio e não te esqueças. Apoie a nossa equipa do princípio ao fim. E se és como eu e não podes ir ver o jogo, fique em casa, fique no trabalho, estejas onde estiveres, apoie sempre o nosso Benfica. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica! Viva o Benfica!